Olá, aqui é Débora Caldo Aprimora Coaching e do blog da Concurseira Dedicada. E você já parou para perceber como você se comporta diante dos estudos? Tanto como você encara emocionalmente e também quais são os comportamentos, as atitudes que você tem na hora que você vai estudar? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os hábitos que te deixam mais longe da sua aprovação. Todas as vezes que você faz um desses hábitos que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, você fica mais longe da sua aprovação e mais próximo de ser reprovado novamente. Vamos lá? Bom, o primeiro hábito é não acreditar no seu potencial. Todas as vezes que você não acredita que você é capaz, você simplesmente não está alimentando a sua motivação, a sua capacidade de concentração e até mesmo de entender e reter o seu conteúdo. Porque é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro o tempo inteiro, não adianta se esforçar porque eu não sou bom o suficiente. Não adianta estudar com afinco, não adianta se concentrar, prestar atenção, porque eu não vou aprender isso. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. O segundo hábito é procrastinar. Todas as vezes que você enrola para fazer as tarefas, elas vão se acumulando, elas vão aumentando cada vez mais. E além de você reforçar o tempo inteiro aquela sensação de que você não dá conta, que você não sabe se organizar, que você não sabe se planejar, você simplesmente fica inerte e cada vez você faz menos. Então quanto mais você assume que você é um procrastinador, você fala isso, eu procrastino muito, eu sou uma procrastinadora, eu sou um procrastinador. Todas as vezes que você fala essa frase, você se torna essa pessoa. Você traz o peso dessa frase para você e você faz com que você renda cada vez mais, faça cada vez menos e, portanto, tenha menos resultados. Um outro hábito é você simplesmente não ter metodologia de estudos. Estudar conforme você acha que dá para ser. Ou então, pior, mudar o tempo inteiro de metodologia. Ah, fulaninho disse que estudou dessa forma e foi aprovado, vou estudar que nem ele. Ih, fiz uma prova e não deu certo, deixa eu mudar a forma de estudar. Ih, não deu certo. Ih, mas eu vi um vídeo aqui de fulano que falou para fazer dessa forma. E você ou estuda de qualquer jeito, sem metodologia nenhuma, ou você está o tempo inteiro mudando a forma de estudar, sem dar tempo de você consolidar aquele método. Todo método demora um tempo para ser implementado, internalizado e, principalmente, dar resultado. Não é em um, dois meses que você imediatamente começa a ver grandes mudanças e grandes resultados. É preciso tempo. Então, se você está trocando de método o tempo inteiro ou não tem método nenhum, você está fazendo com que você fique cada vez mais próximos de mais e mais reprovações. Um outro hábito que é extremamente prejudicial à sua aprovação é você não ter um cronograma de estudos. É você sentar todos os dias para estudar sem saber o que fazer. Se você vai estudar teoria, se você vai estudar questão, se você vai fazer revisão, que horas isso vai acontecer, de que matéria você vai fazer, de que conteúdo. Você simplesmente estuda e fala, hum, o que eu vou fazer agora? E aí você escolhe. E nessa escolha, muitas das vezes, você acaba escolhendo aquele conteúdo que você mais gosta, aquele conteúdo que você considera menos difícil, ou então o conteúdo que você até sabe que cai um pouco mais, mas que não é nem aquele conteúdo que você realmente precisa se dedicar e se esforçar. Então, se você percebe que você não tem um cronograma estruturado, ou tem um cronograma estruturado, mas bem mais ou menos, corra atrás de um. Porque estudar sem uma estrutura, sem uma base, sem um horário que te diz o que fazer, que matéria estudar, e se é através de teoria, questão e revisão, te deixa cada vez mais próximo de várias e várias outras reprovações. O último hábito que faz com que você seja cada vez mais reprovado é você ficar paralisado pelo medo. Sabe quando você tem tanto medo de ser reprovado, que simplesmente você não estuda, não se organiza, procrastina, você acaba fazendo todos esses hábitos anteriores que eu falei. O medo te paralisa tanto, que você simplesmente não consegue estudar com qualidade, você não acredita no seu potencial, você até às vezes estuda, mas não estuda com concentração suficiente, ou então chega o dia da sua prova e você simplesmente resolve não ir, ou passa a semana inteira para a prova pensando, será que eu faço essa prova ou não faço? Porque se eu fizer, eu acho que eu vou ser reprovado. Não permita que o medo te paralise. O medo faz parte de uma das nossas cinco emoções básicas. Então, todo mundo vai sentir medo, todo mundo sente medo, eu sinto medo, você sente medo, todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo tem medo. Só que a grande diferença é como você lida com o seu medo. Você pode deixar o seu medo te paralisar, ou você pode agir apesar do medo. Como eu disse, ele faz parte da nossa emoção básica, então todos nós temos. Não tem como você calar o medo, não tem como você não sentir medo. Então, você tem que olhar para você mesmo e falar, como é que eu posso reverter esse jogo? Como é que eu posso fazer com que o medo não me paralise? Que tipo de pensamento eu preciso construir? Que tipo de atitudes eu preciso ter no meu dia a dia para que eu haja apesar do medo? Porque quanto mais você agir, menor o medo vai ficando. Ele pode até ali, de vez em quando, aparecer, mas você vai perceber que o impacto negativo que ele vai te trazer vai ser cada vez menor. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários quais desses hábitos você percebe que você aplica no seu dia a dia e que você vai, a partir de agora, exterminar da sua rotina de estudos. E se você tem alguma dúvida sobre método de estudo, técnicas de estudo ou equilíbrio emocional, é só deixar aqui nos comentários que no próximo vídeo eu venho responder a sua dúvida. Um beijo e até o próximo!